Nesse vídeo, o que a gente vai fazer aí é o CSS do Project. A gente tem já, na verdade, né? Card Project, esse é o rolê. A gente já tem o HTML preparado, tudo bonitinho. Nesse vídeo, eu não vou fazer o CSS já completo, já posicionar tudo. Relaxa, vou fazer por partes. Nesse vídeo, a gente vai fazer só a base mesmo do CSS, beleza? Partiu aqui, ó. Eu vou criar a primeira coisa do CSS, maroto aqui, que é o do card-project.css. Esse card-project.css, lembra que o nome é devido à classe do componente que a gente já definiu aqui embaixo, ó. Ó, card-project, beleza? Beleza? Seguindo o mesmo padrão. Agora, o seletor, também explica card-project, que aí fica mais fácil de dar manutenção, achar as coisas, né? E vamos começar a definir as propriedades, né? Dos componentes aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar aqui, ó, definir uma largura, essa largura, essa altura. Então, 280 por 280. É isso que eu quero fazer, beleza? E também a gente vai colocar essa corzinha de fundo. Então, vamos pegar essa cor de fundo aqui, ó. Eu vou aplicar só uma cor de fundo. Ainda vou fazer a variação aqui, que existe uma cor de fundo para o Fire Labs e uma cor de fundo para o da Collab Code. Ainda não vou fazer esse rolê. Então, vamos lá. Primeiro, só uma cor de fundo padrão para todos eles. Vai aqui, Ground Color. A gente coloca essa cor de fundo. Não pode esquecer da lasanha no começo. E depois, a largura 280px, 280, mais a altura de 280, né? Lembrando que isso aqui é o Emmet, né? Vai gerar para a gente o Width 280px e o Width 280 e Height 280 na sequência. Bem de boa. Pode ser essa estrutura para criar um pouco mais rápido, né? Os componentes. Top? Então, basicamente, esse rolê. Lembra, é sempre importante treinar o Emmet. Sempre treina, beleza? Sempre treina bastante para você entender o que está acontecendo, ficar abugado e tudo mais. Aí você vai acostumando com o Emmet e vai fazendo as coisas mais rápido. Então, vai treinando. Então, agora, olha só que interessante. Aqui, dentro do navegador, se você der um refresh, já está com esse resultado. Está vendo? Já está as imagens ali bonitinho. Não tinha nada. Agora, pelo menos, já tem as imagens. Acabou. Pronto. Resolvido. Aqui, olha só que a gente tem que colocar a cor de fundo. Epa, parece que era para ir a cor de fundo, pai. Então, as imagens já estavam assim. Não foi resolvido. Não foi nada. Aí, olha. Eita. Ah, mano. De novo, pai. Toda vez, mano. Eu esqueço de importar, tá ligado? Faltou aqui, ó. Vou fazer o link, ó. Eu não sei se você esquece. Se você esquece, fica custado igual eu. Tudo bem. Aqui o nosso compro, a gente tem que chamar aqui o nosso card project. Eu falei, nossa, mas foi? Não foi? Aí. Agora sim, né? A dimensão 280 não era na imagem, lembrando, né? É na figure. Então, na verdade, a figure fica maior que a imagem em si. Caraca, vacilei. Agora a gente tem que posicionar no centro, né? A ideia é pegar essa imagem e conseguir colocar ela exposta já no centro. Para fazer isso do jeito fácil e tranquilo, a gente aplica aqui o display flex no pai, ó. No momento que eu aplicar o display flex, vai estar aquele bugzinho, não é um bugzinho, não é um comportamento esperado que vai estender a imagem na altura, ó. Olha só, beleza? Então, estende a imagem na altura e dá essa zoadinha, dá essa distorcida e inesperada aí que a gente não quer. Então, isso é um pouco ruim, beleza? Mas lembra que isso é o padrão. Sempre dá uma olhada lá no CSS Tricks, né? Se você não lembra aqui, ó, CSS Tricks, procura por Flexbox, no DuckDuckGo ou no Google, tanto faz, e você vai acabar achando essa documentaçãozinha feliz, esse post, na verdade. E aqui, ó, a gente pode ver que é por conta desse Align Items, o default dele é esse Stretch. Esse Stretch aqui ia ser feito de esticar, né? Aumenta ali a imagem, dá até uma pequena distorcida na imagem. Não é o que a gente quer, né? A gente quer que fique centralizado no sentido horizontal e no sentido vertical. Então, a gente tem que usar duas propriedades aqui. Primeiro, o Justify, o Justify Content. O Justify Content aqui vai alinhar no sentido horizontal. Então, a gente põe aqui como center e também aqui o nosso Align Items também como center. Aí sim, aí sim, talvez dê certo aqui o nosso rolê, ó. Já está centralizado. Então, lembra disso daí, que não é um erro, né? É só um detalhe para a gente ir se acostumando. Ainda tem alguns problemas para resolver, que é essa parte aqui de baixo, ó. Esse daqui de cima também, beleza? Ainda está com a cor errada e tudo mais, mas a base, ó, a base está aqui, né? Da estrutura, legal? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Ah, vamos fazer mais uma coisinha? Fazer um rolê aqui, ó, tá vendo? Dá para a gente já colocar essa sombra aqui, ó. Vamos pegar essa sombra aqui, o nosso Expect. Já tem aqui, ó, o nosso Block Shadow. Vou aplicar o Block Shadow, Ctrl C e colocar aqui com Ctrl V. O problema é que é branco, né? Branco não vai dar para enxergar no fundo branco, eu acho. Bota isso que não. Mas o que a gente pode fazer também, já também adicionar a nossa Section aqui, ó. Cadê a nossa Section? Cadê a Section chavosa? Aqui, ó. Coloca uma Class Section, que aí pelo menos vai ficar na cor ali, é, rosada, né? A cor, não é rosada, é um vermelho. Não sei dizer direito. Eu tenho um problema com cores vermelhas, né? Eu não sei se enxergo rosa ou vermelho. Mas isso aqui, ó, esse fundo aqui, ó. E é o que a gente vai ter que mudar também. A gente vai ter que colocar na real esse cor, esse fundo preto, né? Mas por enquanto está bom, pelo menos para a gente poder ver a sombra, ó. A sombra está aí, chavosa, funcionando legal. Agora sim, agora nós temos a base do componente em si. Que é o que eu queria mostrar nesse vídeo. Era só isso. Aí você fala, caramba, zero novidades. Zero novidades. Se você olhar, a gente não aprendeu nada novo. A gente não aplicou nada revolucionário. Até o que a gente viu agora no curso, nesses módulos todos. É só reutilização do que a gente aprendeu. Isso é muito bom. Continua praticando, beleza? Vou insistir bastante nisso. Tenta pegar um projeto paralelo. Vai fazendo junto com o curso para você ir evoluindo legal. Se não, você acha que você está aprendendo, mas você está copiando só o meu código. E lembra de fazer os desafios de verdade, beleza? É importante. Então é isso nesse vídeo. Valeu, brigadão e bora para o próximo aí.